O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão realizou um congresso estadual eleitoral e um dos painéis tratou sobre a propaganda eleitoral. Os documentos tomados como parâmetros são a Emenda Constitucional 107-2020 e a Resolução 23.610 de 2019. Foi falado que o poder de polícia deve ser usado com limites nos casos em que os candidatos infringem as regras sanitárias, em casos em que haja aumento no número de casos de covid-19 ou ainda reincidência na realização de eventos sem os devidos cuidados, a Justiça Eleitoral deve intervir. Segundo o analista judiciário, a Justiça Eleitoral permite a distribuição de máscara e álcool em gel durante a campanha eleitoral, desde que as máscaras não estejam com os números dos candidatos. Já com relação às notícias falsas, a Justiça Eleitoral está preocupada tanto com elas como também com o impulsionamento de conteúdo em massa de mensagens ou ofensas a candidatos. A lei 14.019 torna obrigatório o uso de máscara em qualquer local fechado. Então, o candidato pode, sim, distribuir máscaras e álcool em gel, mas ele deve fazê-lo distribuindo máscaras completamente descaracterizadas, preferencialmente descartáveis. Porque se ele distribui uma máscara com o número do partido, aí vira brinde. Não é mais cuidado sanitário. A propaganda eleitoral de candidatos e partidos podem ser feitas em sites, blogs, redes sociais ou mensagens eletrônicas. O que não pode é a publicidade paga, publicidade em sites de pessoas jurídicas, dentre outros. Bom, a intervenção deve ser a mínima possível. E a gente fala, ó, a intervenção deve ser a mínima possível acontecendo apenas nos casos extremos em que você tem desrespeito à honra do candidato, disseminação de informação falsa, a realização de crime eleitoral ou outros crimes contra a honra, por exemplo. O direito de resposta pode ocorrer também na internet. O eleitor não pode fazer propaganda em nome de terceiro, nem impulsionamento de conteúdo. A regra é a liberdade de expressão. No caso de comentários de jornalistas, sendo que as condutas excessivas podem ser responsabilizadas. Um dos indicativos disso é que a legislação foi alterada e os jornais e revistas podem inclusive publicar editoriais em que eles apoiam um determinado candidato. Tenho julgado também sobre isso. Mas as condutas excessivas que desbordam do esperado, aí sim elas devem ser punidas. Quando você chega a levantar inverdades sobre os candidatos ou ofendê-los. Templos religiosos estão proibidos de realizar propaganda eleitoral, assim como os estabelecimentos comerciais também estão proibidos. Lives e shows mícios ainda estão em julgamentos. No dia da eleição, o eleitor pode realizar sim manifestação pessoal e silenciosa, ou seja, o eleitor pode fazer propaganda eleitoral. O derrame de santinhos também está proibido.